Salve rapaziada, seja bem vindo a vídeo de Firelight aqui no canal, um jogo que vem crescendo muito rapaziada e que diz que vem com uma proposta de acabar com Free Fire, hein? Tá ficando normal, né? Não, não, nem tanto. É, tá, tipo assim, comunicação aí, tá bom? Tá boa, tá boa, tá boa. Não die, eu ainda não recordei os dados ainda. Eu te golei e falei de novo. Me dê um latte. Friends, um é bastante. Não tinha nada, mano. Não tinha nada, nada, nada. Um novo mundo, uma nova visão, né, cara, isso é... Nossa. A ideia é que você vai acreditar no tipo dessas coisas, mas essa coisa é melhor. Então você é meu, é o cara da casa. Ele foi pego, morou, vai, ele é o cara da casa. I'm ready to collect some damage. Demorou, caralho? Demorou? Demorou? Deixou então. Galera, vou botar até 10. Deix? 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 Mano, ninguém vai marcar, não? Poxa, não queria aguentar. Poxa, olha a única baseira aqui. Aí, Zé? Tô abelo, o bolo caiu na mão. Tira azul, né? Pati, já comentaram a tua pastilha? Porque tava no bolo. Eu não ia cair, não, cara. Eu não ia cair, não, cara. Mudou o zinho o choque dentro da sola. Eu não ia cair, meu irmão. Ai, mas, doido foi feito na minha mão. Tá na calca alguém. Não, mano, eu vi. Eu amo o estilo, eu amo o boxe, eu amo o que eles estão aqui. Eu amo o que eles estão aqui, eu amo o que eles estão aqui. Eu amo o que eles estão aqui, eu amo o que eles estão aqui, eu amo o que eles estão aqui. Eu amo o que eles estão aqui, eu amo o que eles estão aqui. 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 Vem aqui, filhos! Ei, cara, vem aqui! Vem aqui! Time to fly! Speed of lightning reload coming up! Vem aqui! 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 Você tem um brilho de água e o fogo é tão difícil. O que é que você está fazendo? Vou abrir a frente! Ative o barco, qual é que você está fazendo? Abre o fogo! Abre o fogo! Abre o fogo! Abre o fogo, que você está fazendo! Abre o fogo! Abre o fogo! Abre o fogo! Eu sei que é o perigo. A gente está passando! Reloadando! Eu estou indo! O que é o rosto, garoto? Estou feio de vida. Estou ocupada de bandagem. A gente tem que gravar isso. Climbe em frente. Estou ocupada. Estou ocupada. Reloadando. e aí e aí e aí e aí e correu e tem que usar vidros a vida É hora de voar! Fica muito! O que é que você está fazendo? Tem um Duet Scoop! Lívia 2! Eu senti o perigo! Reloadado! Eu senti o perigo! Eu senti o perigo! Reloadado! Eu veni! Eu veni! Open Fire! Survival Bones! Respawners Disabled! Próximo! Respawners Disabled! Ninguém está morrendo! Awww! Reloadado! Eu não estou conseguindo atingir! Desculpa! Ninguém me salvou! Eu senti o perigo! Eu ainda não fiz! Você tem que me salvar! Reloadado! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Jogar por baixo! Joguei uma! Alguém me salva, por favor! Ah, morri em cima, mano! Boa! Quase! Logo tem que salvar o primo também! Impossível! Tem um squad puxando em mim! Tem um squad puxando em mim! Tô com medo! Tô com medo! Tô com medo! Não se preocupe! A verdade sempre vem! Essa foi show! Tô com medo! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma